sim rapaziada se liga e atenta ver o formigueiro de vocês conseguem ver dá uma olhada mano agora só tá bem azul pra se perdendo no meio do céu assim ó lindo demais mano ea lá os pipa uma parada sabe todos os jeitos ali a todos os tipos de pipa rodando rodando aqui no voto nesse daqui que é o do gordão ao lindão lá ó parece um foguete aqui na carretilha ó esse é do gordão tenho certeza que é o raio diferenciado mas aí é só pra vocês terem ideia foi uma baixinha lá pipa mal subindo já caindo lá papá de pipa um formigueiro aí filma aqui agora eu quero agradecer a todos novamente aí ó vocês têm comparecido é saído de longe aí o tempo não estava bom mas deus abençoou e nós conseguimos fazer esse evento aí ó vários raios toppers no alto obrigado gente é de coração mas é maravilhoso é toppers tá mais longe ó 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 e aí ó 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 Não sei lá Mano, é... Será que dá pra eu ir ali? É, mas se não vai pegar no seu Deixa eu cortar Não vai dar não Agora eu vou sentar, mano Tô cansado Meu Deus, Jesus Eu vou colocar sabe o que agora? Os Al-Qaeda Agora vai ser avançado Tem uma linha caindo ainda Agora é os Al-Qaeda Rapaziada, esse tipo aqui, ó Tem a cervejinha de Ambev Porque o meu amigo Jesus, pá Ele trepa na Ambev Jesus é um cara topperson Quem tem Jesus por perto, vocês estão ligados que é topperson A minha esposa que fez todo esse recorte Eu acabei estragando aqui na colagem Mas Jesus sabe que é de coração, né Jesus? Maravilha, filho Ele estava lá em casa, né Nessa recuperação dele aí, do tornozelo dele E uma forma de demonstrar o nosso amor, nosso carinho Fizemos essa nave pra ele Tamo junto, filho Tamo junto A esposa aí que fez todos os detalhes aí A esposa agradecendo Muito obrigado, mulher Essa obra de arte Obrigado, mãe, tamo junto Valeu Obrigado, mãe Obrigado, mãe Obrigado, mãe Obrigado, mãe Não, não Não, não Louco Se você dá um Morou, rapaz Morou, rapaz O cara passou aqui, Júdia Ele teve o alto e depois A hora que eu travei ele O amarelo, assim Como forte O... O Cássio está por aí, mano Tá bonito, hein, mãe Aqui, ó Esse raio da rabiola O meu raio... Cuidado na minha cabeça aqui, vai um pouco mais pra frente. Você é o roxoinho, Adriano? O roxo já foi aí, ó. A gente vai virar em você agora, Adriano. Já foi. Abriu a rabiola do roxo. Você foi. Jair. Jair. A linha caindo aqui, a linha caindo aqui, lá de trás, não é? A linha caindo aqui, lá de trás, não é? A linha caindo aqui, lá de trás, não é? A linha caindo aqui, lá de trás, não é? A linha caindo aqui, lá de trás, não é? A linha caindo aqui, lá de trás, não é? Agora eu quero ver cortar aqui Calma aí, deixa eu aproximar Não tira, não tira Os caras querem virar passando cortante, mano Tem que carretilhar Se for lá na mão, vai Até no rosto agora tem seiral Você viu esse, Tóquio? Ficou bonito no alto, hein, tio Olha o da rabela vermelha, né? Foi três Não, ali eu não vi Você viu que você tomou aqui É o machachuto, tio Aguenta, eu escolhi Porra, mano, era melhor ter saído lá agora Só assim, fiz a volta e tem tio Aonde que ele tá indo? Vai pegar esse daqui, ó Vai pegar esse daqui que tá sumindo Olha esse daqui, ó, Rodrigo Só um toque, ó, toque lindo Olha o branco, mano Vira aí, todo mundo, filho Foi não, foi não Relou, 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 relou Cuidado aí, cara, valeu Vai esse relo aí, você corta, viu? Meu Deus, amor Pô, esses caras são tipo... Vai esticar a dona dos caras, tá lá de trágua, Loro Pô, tá muito pesada, a rabiola, hein, mano? É, pô, eu achei que ia passar por trás, nem mesmo ainda A rabiola não endireitou, irmão Mas tá bom assim mesmo Cadê o... Tem que aproveitar agora, pô, porque não tem muita gente Já amanheceu o dia, hoje eu tô feliz Chegou a hora que eu sempre quis Já peguei meu quadrado, tô com o cerol passado Chamei meus aliados pra encostar na vilane Tô com minha lata ou com a minha carretilha Vou passar o dia todo olhando pra cima Vou descarregar, depois é só puxar Já era, trouxe mais um troféu na minha linha Se tem combate ou festival, eu tô esperto Correndo atrás de pipa, tô tipo Cassio do Relo Só pipa grandão, isso é tradição E a rabiola tem mais de 40 metros Voltar à infância, tudo isso é muito bom Pipa de biquinho, vou no estilo do som Isso é cultura, soltar pipa na rua E depois que cortar é só gritar É... É topperson E a gente vive assim Só quero isso pra poder ser feliz Os dedos ficam ruins Eu vou me divertir Respeita que aqui é só os piper o raiz E eu vou sempre preparado pro combate Tá tudo pronto, eu já fiz a minha parte Somos de verdade, isso é raridade Então canta o refrão só quem respeita a nossa arte E a gente vive assim Olá rapaziada Olha só o manto que eu ganhei Fimpeiros da Laje, né? Do Itaim Paulista Do meu amigo Salvador O rei da resenha, mano Quer resenha? Cola que esse cara é fantástico É sinônimo de alegria, filho Tamo junto Vai levar um raio topper Raio Raios que o parta Chama Já tinha que soltar um Ele não tem jeito Mas aí, ó Baixa do tio Misa Olha aí, só tio Tio Misa é topper Só tava lá, tava na parte de cima Lá na ilha Olha aí, ó É topperson É topperson, filho Esse cara é salvador Esse cara é que o papai aqui é monstro Aê, Daniel, aí, ó Ô tio Ale Onde a gente tá, é terminal de carga do bambu bambu? É terminal de carga? Viu, gravei, eu gravei Tô gravando Eita, mano Bota aí Tem pipa aqui Tem pipa aqui Tem pipa ali Ele vai falar Ai, tanto de gente, rapaziada Eu vou deixar Não, não Eu tinha visto aqui Ao vivo, sério Viu vento, né? Viu pra gente fazer uma boloteira Lá, lá, lá Cai, grudou Olha, rapaziada Eita, zona, velho Nossa, mano Olha, outro mandado ali, ó Olha o tanto de gente Olha isso, mano Mais um mandadão Outro Tem muita pipa, gente Tem muita pipa, gente Tem muita pipa, mano Dá ripa uma renca ali, mano Os caras, pôs, tem umas pipa aí que não mandou até embora É, o Coquinha parou de raio branco que era seu, ó É, devolve aí, mano Você não foi você, não era seu? Olha aí, ó, tá escrito aí Ó o amigo Zé dos Cocos, ó O melhor, melhor do mundo, ó A gente tá imitando aqui, ó A gente tá imitando aqui até o Lula A gente tá imitando aqui, ó A gente tá imitando aqui, ó Esse carro ali, ó Ele acha que eu não conheço o carro dele Ó Ó Na minha do Zé dos Cocos aqui, fio Ó Ó Ó Ó os meninos ali também, ó Vai, André, hoje vocês é com nós, mano Para com esse negócio de ficar cortando eu, véi Ó Ó Ó Ó Ó Ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL